Eu quero te com uma balça para lá. Dê sonho, dê sonho, dê sonho. Hã? Dê sonho. Ah, ainda é o sonho. Quanto dias eu posso comprar um balão desse, publicitário, não posso jogar o gajo lá em cima e prender-o aqui. Não, não, não. E eu quero estar com publicidade tua. Não, eu quero andar dele. Eu quero mesmo voar. Então é dirigível. É dirigível. Vai e volta. Não, não, não. Ele não tem... Não é que ele tem. Não, não é que ele tem. Ele vai. Tem a sexta. Tem a sexta. E dá quente. E dá quente. E dá quente. Então vai e volta. Não. Depende dos ventos. Depende, mas... Ele tem o vento para guiar. Você tem. Tem vela para guiar o brilho. Voltar. E pronto. É, pronto. Porque não gajeia no cabelo. Mas a internet isto não é isso. Não. Não. O Brasil tem muito nisto. E não só. A Turquia também tem. O... É que já há de bíblia já tem? Sim. A bíblia já tem.